Vou ensinar o adubo bomba para sua babosa ficar gigante assim, gente. Olha o tamanho que está essa babosa. Olha a grossura que está essa folha dessa babosa aqui, gente. Tem mais de 30 centímetros de comprimento. Já tem muda nova, uma babosa gigante aqui. Eu vou ensinar agora um adubo bomba para você fazer e colocar na sua babosa. Você tem babosa, ela está feia, está fraca, está atufiada, não desenvolve. Se você tem assim, uma babosa pequena, está feia, não desenvolve. E você quer deixar ela turbinada, gigante como essa babosa aqui, gente. Olha aí como essa babosa está bem grande aqui. E eu vou passar agora para você o que você vai botar na sua babosa para ela crescer. Olha isso aqui, gente. O comprimento que está a folha dessa babosa. E sem contar aqui, é saindo folha nova sempre. Olha aí como ela está bonita aqui. Então vamos fazer o adubo agora. Compartilhe e me segue para mais dicas. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Gosta de babosa, quer ter assim uma babosa gigante desse jeito. Então vamos fazer o adubo agora para você aprender. E o adubo está aqui, bem fácil de você fazer, gente. Bem facinho, bem facinho. Você vai pegar aqui um baldinho. Você vai colocar água, água a temperatura ambiente. E você vai vir com aproximadamente um quilo de esterco. Esterco de gado bem custido. Você vai colocar esse adubo aqui e deixar ele aqui dentro, custindo, fermentando, três dias. Aqui ele vai soltar cálcio, fósforo, nitrogênio, tudo que a sua planta precisa. Aí você vai e vem, pega esse adubo aqui e faz uma rega na sua babosa. Netinho, em quanto tempo eu faço? Você aplica uma vez por semana esse adubo. Netinho, eu não tenho babosa. Pode aplicar em qualquer outro tipo de planta que você tenha na sua casa. Gostou do vídeo? Compartilhe e me segue para mais dicas.